Baila de picarrones Chantilly, chantilly Gente, se liga Parece que a gente tá na praia, né? E ó, dizem que é desse tamanho Vamos ver se a gente dá conta de comer Se não toma isso, eu acho que não veio pro Peru Esse eu diria que talvez seja o momento mais emocionante do vídeo Não lembra o Morelho de Gato, esse é o ponto Não é comida de rua, mas a gente torna comida de rua É isso, vamos usar Aprovadíssimo Vamos parar pra comer, senão vai dar indigestão Chazinho clássico, tintim Oi pessoal, mais um vídeo de comidas de rua Só que dessa vez aqui em Cusco E a gente já vai começar num lugar super movimentado E super turístico, que é o Mercado Municipal de São Pedro Primeira parada, tinha que ser um menuzinho E tinha que ser esse menuzinho aqui que a gente come todos os dias Então não vai ser a primeira reação aí pra vocês Mas eu vou apresentar pra vocês uma comida Maravilhosa Bora E ó, pra se localizar Aqui eu não encontrei nenhum número nas barraquinhas Mas essa aqui, ela fica bem aqui na escadaria Eu acho que é a única escadaria que tem aqui no mercado Então é fácil de encontrar E é a barraquinha da dona Sinforosa e da Marlene Lembro da minha tia Marlene também E ó, já chegaram aqui, a gente pediu dois menus E chegaram aqui as sopinhas de entrada Sopinhas não, né? Soponas Caldo blanco e chairo Caldo blanco e chairo, então Duas sopinhas diferentes aí pra gente provar E se liga, ó, que tá até saindo uma fumacinha de tão quente Ó, sopinha de arrozinho Batata, cenoura Alguns temperos aí Frango Ó, essa aqui, ó Que é a, como é que é o nome? Caldo blanco? Caldo blanco Ele tá mais ralinho assim, né? Uma sopa mais... Como que eu posso dizer? Mais fininha assim, né? É, e a do Gui, ó Mostra aqui, Gui Já tá um caldo um pouco mais... Mais grosso Deixa eu mostrar pra vocês, ó A gente percebe até pela cor, assim, né? Textura que é diferente Vou roubar aqui um pouco Tá bem quente Bem quente Mas essa é muito boa Essa aqui, eu acho que até prefiro essa daqui, na verdade Três semanas em Cusco Três semanas vindo aqui pra almoçar E a gente ainda não enjoou Porque a comida é muito gostosa Depois vocês vão ver o prato principal E o preço também, né? O preço é um fator aí que influencia muito Sete soles no menu Isso dá mais ou menos uns Dez reais, onze reais Dez cinquenta Dez cinquenta E a entrada É prato principal E ainda vem Um matezinho Um chazinho ali Pra acompanhar Então Preço super justo Vale nem a pena cozinhar, né? Com preço assim Minha senhora Um lombo saltado Que é o que a gente vai pedindo Esse aqui então é o prato principal O que pediu o mesmo Que é um lombo saltado A gente tem aqui arroz Uma carnezinha picada, né? Batatinha frita natural Cebola, tomate e uns temperinhos aí Esse aqui é o nosso prato preferido daqui A gente achou a comida assim do Peru Um pouco diferente, né? Então quando a gente veio aqui pro mercado municipal Procurar algo pra comer Essa aqui foi a primeira barriguinha que a gente parou Assim, pelo preço mesmo E a gente ficou Porque a comida é muito gostosa E ela lembra um pouco a comida do Brasil Esse prato aqui em especial Lembra muito uma comida que minha avó faz Assim, sabe? Aquela comidinha de vó E assim, né? E se liga no monte de comida que vem Vem muita coisa Às vezes a gente nem consegue comer tudo É um pratão mesmo Ó, arrozinho com carninha Mas a carne ela é super temperadinha A batata Batata e o tomate junto É aquela batata realmente caseira Que a gente corta em casa e faz Só que aqui Óbvio, como tem muitos tipos de batata Eu acho que eles até colocam mais de um tipo Porque, por exemplo Essa aqui, ela tá normal Mas tem uma outra aqui Deixa eu pegar Não sei se dá pra ver Ela é meio roxa Então eu acredito que dá uma misturada aí Nesse tipo de batata É maravilhoso Aquele básico e bom Essa é a sua câmera Sim, está gravando para o Brasil Um vídeo de comidas cajarreiras Que mais nos gusta Ah, que lindo, que lindo As melhores comidas de Cusco Todas as comidas de Cusco Também Meu nome, meu nome Que avisa Sinforosa e Marlene Sinforosa e Marlene, sim Essa senhora Ela lembra muito a minha vó Acho que eu não sei O sorriso O jeito carismático de ser E a comida ainda, né? Como eu falei pra vocês Lembra muito uma comida Que minha vó faz Então pra mim Acima de tudo Acima do gosto Tem essa recordação boa, assim, né? Um beijo aí Pra Dona Erika de Blumenau E ó, como eu falei pra vocês Matezinho, né? Chazinho clássico Tchim, tchim A comida aqui do Peru Novamente Falei no vídeo de comida Que a gente gravou em Lima Fala aqui no de Cusco também É uma comida muito saudável Esses menus a gente encontra facilmente Por um preço muito justo É sopa É comida, né? Saudável Chazinho ainda junto Então, acho que É o lugar ideal pra fazer uma dieta E não só isso A comida é muito bem temperada, né? Muito bem temperada também Ela não é exagerada Tipo, a ponta assim de Nossa, quanto tempero Parece que eles colocam Pequenas porçõezinhas de cada coisa E tudo junto fica muito gostoso Eu adoro quando ela vai servir Ela pega o prato assim E joga a salsinha A salsinha, né? Em cima Nossa É verdade É, dá um toque Fica... Parece que dá aquela sensação De que o prato é muito fresco Sim, total Comemos então Ela foi agora buscar o troco A gente acabou de pagar E eu queria até comentar com vocês Uma parada aí Que a gente percebeu aqui do mercado É que nessa área O mercado ele é muito grande, né? Ele tem várias coisas Aqui tem área ali de carne Pra você pegar ali frigorífica Tem área de artesanato Tem área de comidas mais embaladas Assim, mais naturais Ervas e tudo E tem a área de comida Aqui a gente tá bem na parte dos menus Especificamente Porque tem vários tipos de comida Mas uma didática Que eu queria mostrar pra vocês Que acontece aqui É que geralmente São duas pessoas ali dentro Que ficam fazendo a comida Preparando, montando os pratos E uma pessoa aqui fora Que fica chamando os clientes Então, basicamente Todas as barraquinhas Dá uma girada aí Elas são nesse formato Tipo, ali a gente tem Uma pessoa que tá chamando Aqui esse cara Eu acho que tá trabalhando Tá chamando também Aqui, ó Tem alguém chamando também Então, funciona meio que Nesse sistema E agora Bora pra próxima Que é só o começo Ó, pessoal Então o mercado tava pra cá Aqui a gente acabou de esbarrar Numa feirinha de rua Com várias comidas Típicas e locais E eu já tô vendo Que tem uma Uma barraquinha aqui com doces Acho que chegou o momento doçura Então, bora Aí tem até pãozinho Mas será que é pão doce? Pode ser Isso é o que que são? É pães de pães São pães de intermedio Não, nem dulce nem salhado Ah, claro Parece bom Mas vamos na tortinha ali, né? Garantido, né? Garantido Tradicional Graças Ó Então aqui temos Promete É uma massa bem fofinha Assim, parece um fulano até Nossa Muito suave A massa, tipo assim De bolo Mas uma massa bem Que tu vê realmente Que tem leite Ela Provavelmente colocaram Leite em cima Depois de feito Bem cremoso No meio acho que até tem Um pouco de doce de leite Pelo que parece Mas não dá pra sentir Tanto gosto E em cima é chantilly Nossa, é bem fofinho Bem gostoso Doce de leite não, né? Manjaro blanco Manjaro blanco Nossa, é muito suave Tem Bastante gosto de leite Como o próprio nome Sugere Esse negócio aqui em cima Vamos ver o que que é Deixar metade pro Gui Hum, que delícia É um suspiro também Um suspiro não Como é que se diz? Que vai em cima do bolo Acabei de falar Esqueci o nome Pô, esqueci também Mas aquele cara lá Chantilly Chantilly É um chantilly E em cima tem um Um docinho assim De morango Bem suavezinho Bem gostoso Vou deixar a metade pra te provar Tá aqui? Nossa Vou atacar isso aqui E ó A gente percebe que quando corta Que tem Bastante leite aqui Até escorre, tá vendo? Top Ali, ali ó Bem ali no fundo O leite É bem encharcado É bem gostoso Aprovado? Aprovadíssimo Hum Agora salva um pouco aí pra mim Inclusive No vídeo de comida de rua De Lima Indicaram pegar sorvete de lúcuma Mas como eu não encontrei sorvete Eu vou pedir uma raspadinha Seis toles 100% fruta, né? E é engraçado Porque a gente tá no inverno Mas ó Eu tô de regata E tá um solzão Aqui todos os dias Durante o dia É muito quente Então isso aqui vai cair super bem Nossa, parece gostoso A cor lembra maracujá Será que o gosto é parecido? Eu não tenho ideia Oh, copão, hein? Olha só Eu acho que isso aqui vira um suco Em algum momento Mas por enquanto Tá bem sorvetinho Como eu falei Eu acho que tem gosto de maracujá Mas Eu tô com medo de me iludir Não tem nada a ver com maracujá Mas também não sei com o que tem a ver Lembra... É gostoso? É gostoso É docinho, é suave Bem gelado Mas tem que provar mais uma vez Pra tentar assimilar com alguma fruta do Brasil Lembra um pouco? Melão É bem suavezinho assim Tipo melão mesmo É gostoso, é gostoso Eu acho que é algo que Ó, já tá vindo umas... Uns bichinhos Acho que é algo que não enjoa assim, sabe? Tipo, eu vou comer esse pote todo E vai ser bem suave Achei gostoso Mas eu esperava muito que fosse maracujá Então foi um pouco decepcionante Mas é bom, é bom Essa daí foi a pedida dos peruanos, né? A pedida dos peruanos Tá aí Não é um sorvete Mas é como se fosse, né? Uma raspadinha aí A textura que eu tô pegando agora Cremolada Meu, por que que eu tô com raspadinha na cabeça? Cremolada de lúcuma A textura agora Tá como se fosse sorvete Então Vamos dar um check aí Olha, eu não sei dizer muito bem o que que é, tá? Parece que ele começa como... Tu prova Parece que vai vir um gosto de manga na boca Mas aí acaba Daí se transforma em outra coisa Não teve essa impressão? Sim, lembra um pouco manga Realmente Eu assimilei com... Com o que que eu assimilei? Melão? Melão Porque é suave, assim É bem suavezinho Mas lembra um pouco de manga também Pode ser Eu não vou dizer se parece Ou não com melão Porque eu acho que eu nunca comi melão na vida Sério? Sério Os primeiros docinhos aí Bem suaves, né? Vamos ver se a gente encontra algo bem doce mesmo, assim, né? Mas, cara, seis soles é muita coisa, tá? Isso dá o quê? Dá uns nove reais Só que é bem grande, assim Acho que vai encher Vamos ter que fazer uma pausa aí Pro na próxima comida Seria esse o açaí dos peruanos? Pode ser Esse aqui é uma fruta típica de peru, assim Muito rico Me acorde como se fosse mango Manga Mas não tem o doce de gelado Ah, sim, a mesma fruta é o doce, mas na granada é muito rica Ah, por isso? Porque queria que se congela Claro, mas está muito rico, obrigado Sim, vamos provar a fresa Claro A gente perguntou pra ela, então, como que é? Ela falou que por ser gelado, ele perde um pouco do doce E aqui tem a fresa Muito obrigado E como sempre, os peruanos respondem simpatia com simpatia, né? Então deram aí pra gente provar a de morango Não é morango, é lucma Fresa Fresa, ah tá, fresa é morango, tô certo Deixa eu ver Muito bom Muito rico Volveremos por uma de fresa também Nossa, muito bom Com certeza pra agradecer aí também A gente sentou na praça aqui do lado Que tem uma muratinha ótima pra descansar debaixo da árvore Pra aproveitar aqui a cremolada de lucma E bom, o que vocês estão achando dos preços? Eu acho que tem bastante peruanos que vêm aqui nesses vídeos de comida de rua Já indicaram trocentas comidas no vídeo anterior E a gente tá tentando aqui provar nesse também E vocês estão achando os preços justos? Porque eu não sei, na minha percepção, né? Comparando aqui com os preços que a gente encontra aqui na região Achei o preço dessa feira aqui super justo, assim Que legal, eles estão na hora Parece uma rosca, olhando Acho que a massa vai ser bem fininha 6 soles, mãe, 6 soles Não sei Obrigado Ou pode comprar um? Obrigado Um Barra de picarrones Pedimos então os famosos picarrones Isso aqui é clássico e não podia faltar São como se fossem umas rosquinhas, assim Não sei muito bem o gosto Vamos provar agora de primeira mão Mas aparentemente me lembra uma areia de gato Em um formato circular E que eles colocam mel em cima Vamos provar Lembra um donuts Lembra um donuts, na verdade, né? Mas eu acho que o gosto vai estar mais pra uma areia de gato A massa, olha só Super fininha Você toca nela Ela já se junta, assim, né? Não lembra uma areia de gato Esse é o ponto O que você lembra? Cara, lembra rosca Porque não é tão doce a massa O que deixa doce é o mel que eles colocam E aí fica bem doce Mas a massa em si, ela é super suave E é bem gostosinha de comer Eu pensei, meu Esse aqui, né? Mergulhado na gordura Vamos deixar mais ali, né? Pro meio do vídeo Porque se comer, ela já logo de cara Vai dar um ruim, assim Não vai cair muito bem Mas tu nem sente, assim, que é tão gorduroso, sabe? É tão gostosinho Que, nossa Mas tu diz que lembra a rosca Tipo aquelas coruja? Rosca coruja? É, aquelas que são bem grandes, assim Que se compra na padaria Então no café Ou aquelas menorzinhas de convívio? Aquelas rosca na grandona de padaria Minha avó faz Lembra bastante pela massa, assim, sabe? Que ela é fininha E tem ar dentro É meio que nessa vibe, assim Só que é outra coisa, assim É doce, né? É frito Não sei dizer É uma experiência única isso aqui A gente pegou quatro Seis sólhos Duas Quatro sólhos A gente pensou Já vamos pegar logo quatro Porque Dizem que isso aqui é muito gostoso, né? Então vamos acreditar que sim E vamos economizar aí, né? Então Realmente é muito bom Só que, ó Toscila a blusa inteira, né? Faz parte, experiência Comida de rua Isso aí é mel? O que é que eles colocam em cima? Mel? Melzinho Quer provar, Gui? Tu vai gostar Formiguinha? Não lembra nada De verdade É uma massinha meio Esponjosa, assim Ela parece que puxa, né? Meia elástica Eu gostei bastante do Do melzinho que vem em cima Parece que tem um gosto de laranja Não sei se tu sentiu Sim, é verdade Tem gostinho de laranja, né? Tem Não é mel curdo, não Às vezes é uma causa que eles fazem, hein? Mas muito boa Aprovado Então, ó Então, ó Pra gente encerrar o primeiro dia Porque amanhã tem mais A gente vai pegar uma hamburguesa clássica Aqui do ladinho de casa Na rua de casa Já pronto pra descansar pro próximo E aí aqui ela tem todo o material Todos os insumos Pra fazer 10 mil tipos de hamburgueses Sandwiches E superpunches E tudo Com todo, amigo, não? Sim, completíssimo Sim, dois de carne Estás todos os dias aqui? Sim É para o Brasil Então, se os brasileiros que vêm Podem te encontrar aqui É, a gente está na... Caia de sapo Caia de sapo No início E, galera, uma parada até que a gente estava observando assim, né? Ao longo, não só desse vídeo aqui de Cusco Mas do período em geral, assim As lindas de rua são muito higiênicas aqui Eu fico bem surpresa, assim É um ponto muito positivo Acho tudo muito bem limpinho, assim, sabe? E isso não é nem só barraquinha assim na rua, né? O mercado municipal Enfim, os restaurantes também, né? Tudo é bem limpinho São bem caprichosos E é bom que eu estou aqui pertinho da Chava Porque está bem frio Esfriou em Cusco As noites daqui são geladas Como te chamas? Rubi Rubi, muito gostoso Rubi, graças Se liga, pessoal Completo, completíssimo mesmo Não sei nem tudo que vem aqui dentro Vamos provar Esperar até alguém Posso já abocanhar? Tá bom, vai ficar só atropelhão É de silambuzado Meu Um sabor Tô até falando de peixeira Tô até falando de... tô empolgada Obrigada Pronto, eu te pago Ah, vamos pra cá Temos então... Meu, desculpa, me sujei inteira Temos então um hambúrguer Temos tomate, eu acho Essa parada aqui, como é que é o nome? Cebola Repolho Exato, isso que estava faltando Batata palha É isso que eu acho muito engraçado Eles botam batata palha no sanduíche E aí os molhos Pedi tudo Tem ketchup, tem maionese Tem... Mostarda E tem aquela... Ruaca... Ruaca... Alguma coisa Não, não é... Aquela que é verde Que eu não sei pronunciar Mas é muito saborosa Meu Simplesmente Um hamburgão Não é o chisalada Ah, a impressão que eu tenho é que no Brasil Eles também botam batata palha Acho que não é exclusivo daqui não Ué, a gente depende Todo mundo que eu estou acostumado tem uma batata palha Depende do lugar, eu acho que sim, é É um chisalada um pouco diferente Tem uns até Que eles colocam, por exemplo, abacate do meio Ovo frito Fazem ali, cada um com sua mistura, né? Tem vários tipos Esse aqui... Tem de frango também Tem de frango também Esse aqui é hamburguesa clássica Vou dar mais uma mordida aqui porque tá quentinha Hum Muito bom Então, ó, quem vier pra Cusco Por favor, né? Não deixa de visitar a barraquinha da Ruby Aqui na Caesá Pô, bom demais Eu gosto que tem bastante salada Eu acho que pra mim isso é o que deixa mais gostoso Não é nem a carne É a salada E essa mistura de molho aqui que a gente colocou No caso, todos Ficaram bem bom E também, né? Um ponto O pão é bem molinho Assim, bem macio, né? Bem gostoso Acho que a combinação é perfeita Pra gente encerrar o primeiro dia As primeiras 24 horas De comidas de rua Novo dia Novas comidas Já começando aqui com o almoço Paramos numa cevicheria Que tem aqui no mercado de São Pedro Voltamos pra cá E ó, já chegou a entrada Suponho que é a entrada O que é? Não tenho ideia Vamos perguntar Mas é um caldinho do quê? Esse coisa é um caldo de quê? De pescado De pescado De pescado Interessante A gente pediu um trio marino Foi 28 sólis, né? Isso E basicamente vem três Três coisas de origem marinha E aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar Mas já vamos começar aqui com o caldinho Vai lá, Gui Bom Que delícia É um caldinho Aqui, né? Bem aguado Quase transparente Mas com gostinho de peixe E essas sementes Lembram um pouco de Mani Talvez até seja Isso é mani? Maís Maís tostado Maís tostado, então E aí tem Milho torrada Milho torrada E aí tem umas Cebolas aqui cortadas Eu acho que esse caldinho aqui Se eu não entendi errado É o caldo que eles usam pro Caldo do peixe Sim Eles estão lá cozinhando e tal Acho que sim É bem gostoso Mas isso aqui foi uma indicação dos peruanos que assistiram nosso primeiro vídeo de comida de rua Então falaram Meu, vocês tem que comer o trio marino Aqui está o trio marino Aqui não ainda, né? Tá chegando, tá sendo montado ali Sendo preparado, mas Está aqui nesse vídeo Um dia a gente estava no menu que a gente mostrou ontem pra vocês E a Marlene pegou e deu esse maís tostado assim Na mão puro pra comer Ela falou assim, vocês já comeram isso aqui? Daí a gente, não, o que é isso aí? Aí ela deu pra gente provar e é o que eles comem com tudo Ela falou que come no café da manhã, no almoço, na janta Pura, assim, tipo de beliscar Exato E é bem gostoso É como se fosse realmente um... Lembra um pouco amendoim, assim, quando está um amendoim mais tostadinho? Lembra um pouco Algo bem diferente Acho que no Brasil não é muito comum, né? Não sei se tem E aqui, ó, pra mostrar pra vocês Fica aberto aqui a cozinha, né? É um vidro transparente Então dá pra ver todas as opções aqui E ela montando os pratos A gente parou bem nessa barraquinha aqui, ó Que se chama Puerto San Pedro Ceviteria E aí nessa ruazinha aqui, né? É onde a gente comeu o menu ontem Então fica, tipo, tudo bem pertinho E a gente veio aqui no mercado de San Pedro, né? De novo, porque nos indicaram Falarem que o melhor ceviche estava aqui É um ceviche cusqueño, né? Cusqueño, então... Uh, e gente, ó, chegou A gente vai dividir, né? Porque temos muitas comidas pela frente Mas se liga no pratão Eu acho que é até impossível de comer isso aqui sozinho, né? É muita comida Tá doido Vamos lá Ó, essa foto aqui vai pro Insta Se você não me segue Segue lá, dias por aí, oficial E lá a gente tá sempre postando as coisas em tempo real Ao vivo Os vídeos, como eu sempre falo Saem um pouco mais atrasados Mas lá, se você quiser conferir em tempo real mesmo Mas, bora atacar esse pratão aqui De trio marino Sabe o que que tem isso aí? Não sei o que que tem Eu pedi na emoção mesmo Eu sei que tem o ceviche Tem um arroz com algo E isso aqui é algo frito Deve ser peixe também Eu acho que sim Vamos perguntar pra ela, na real Sim, sim O que tem? O que tem, sim O que tem, sim O que tem, o que tem, sim O que tem, sim O que tem, sim O chicharrão é de... De que? Pota Pota É um peixe? Está bem, está bem Boa Tá, então tem um pouquinho de tudo aí, né? Eu vou começar com esse aqui Vou pegar com a mão mesmo O chicharrão É, chicharrão de peixe E aqui tem um limãozinho Ui E aqui tem um limãozinho, ó Hummm 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 Delícia Muito bom Tá escutado? Hummm Pode comer tudo Veja que delícia Parece que a gente está na praia, né? Pô, esse daqui tá muito bom Tá muito bom Meu Aquela fritura assim No ponto Que não fica muito gorduroso Mas super completo, assim Ao redor do peixe Um peixe assim, ó Bem branquinho Bem... Bem puro, eu diria, assim Uma delícia Eu espero que seja peixe, né? Eu acho que é peixe Pelo que a gente entendeu é peixe Mas se não for também Eu adorei Vamos provar agora Isso aqui ela falou que era lula Arana Marisco 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 Vamos ver, ó Um arrozinho, então Bem temperado Bom? Hummm Muito bom Eu quero um marisquinho Ui, tô roubando meu marisco Peguei, peguei Ajudei, ajudei Meio difícil, os mariscos se enrolaram É um casal Foi Gente, eu nunca comi marisco Vai ser a minha primeira vez Vamos ver Hummm, é gostoso Quem já comeu marisco sabe O gosto, a sensação Mas é uma carne mais esponjosa, assim, né? E tudo com gosto de peixe Vou generalizar dessa forma Arroz bem temperado até Um pouco picante Bem gostoso Ó, já vou queimar a largada e vou com ceviche aqui, ó Vai lá, eu vou também Tão esperado, né? A gente comeu ceviche no primeiro vídeo De... De... Do Peru Que foi lá em Lima Quando a gente logo chegou, o primeiro menu que a gente pegou Tinha um ceviche de entrada Então foi a minha primeira vez comendo Eu gostei bastante E agora vamos provar aqui Num local Tipicamente de ceviche Um trio marino, né? Hummm Nossa Muito bom Poxa Gostei 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 Diria que tá até melhor do que o primeiro Tu olha assim pra ele Ele parece meio feio É, ele parece meio feio E tu pensa assim Meu, será que o gosto vai ser muito forte? É Mas... Quando tu bota na boca É muito suave Assim, é... É muito bem temperadinho É muito gostoso É, ele tem bastante gosto de cebola, assim, né? Eu diria que é um tempero bem forte de cebola, assim Eu gosto de cebola, então pra mim tá 10 de 10 E aqui Será que é um mamão? Acho que é uma cenoura Cenoura? Tá muito macio pra ser uma cenoura Só se for cozida Vamos ver Tá muito grande também, né? Também Nem cenoura, nem mamão Abóbora? Pode ser Pra ver, não? Eu acho que é uma abóbora Pode ser É que eu não sou muito fã de abóbora Então eu não... Não costumo muito comer, assim Não sei muito como que é o gosto Mas é docinho Eu acredito que seja abóbora Olha, gente Aprovado Gostei muito do trimarino Valeu pela indicação, pessoal E tem essa salsinha aqui, né? Que é a machonesa Verdade Dá pra... Pra colocar Após esse almoço Tem mais comidas Então não sai daqui Continua assistindo o vídeo Que logo logo tem mais Se inscreva no canal man Official Então, vamos comer um pouco mais. Um só? Sim, um só. Sim. Obrigada. Então, pedimos chocolate com queso. Uma comida super típica daqui. Foi 5 soles e agora vamos provar. Ainda estamos no mercado municipal de São Pedro. Então... Deixa eu levar pra cá. Uma pequena barraquinha. A senhora tem ali uma panela que faz o milho. Os queijinhos já estão cortados e ela só vai montando tudo. Também no mesmo corredor dos nossos almoços, né? Então, aqui a gente tem o queijo e aqui o milho. Eu não sei, acho que dá uma mordida em uma outra, mordida em outra, né? Possivelmente, vamos ver. Bota aí meio que em cima e vai mordendo. Mas é que ele não vai derreter, eu acho. Não, ele não vai derreter. Segura em cima e morde. Ah, eu vou morder um de cada vez. Não... O milho é bem diferente do Brasil. E o queijo, tá achando forte? É um queijo polonial ou é um queijo mais suave? É um queijo polonial. Bem gostoso, bem saboroso. E o milho é um milho mais gordinho, assim. E tem bastante milho dentro, tipo assim, sabe? Ele é bem concentrado. Ele é mais durinho, assim, parece mais pastoso. Não sei explicar, mas é muito diferente do milho que a gente tem no Brasil. O milho do Brasil é... É menor, né? É menor. E os baguinhos ali são menores, né? Parece que é mais aguado, assim. Esse aqui, ele parece que tem mais massinha dentro, sabe? Do milho. Eu vou tentar comer do jeito que o Gui falou. Não sei se vai ter certo, gente. Se não der, eu vou cortar. Peguei mais queijo do que milho. E aí a gente tem que comer uma e depois o outro. Mas é uma mistura interessante. Desde o vídeo lá de Lima, eu tava fim de comer isso aqui, que eu vi uma barraquinha. Na mesma barraquinha que a gente comeu a papa com o evo, tinha o chocolate com o queijo e eu fiquei muito fim de comer, mas eu esperei pra cá. Pra dar uma dividida aí no conteúdo, né? E, bom, gente. Gostei. Aprovado. Gostei. Gostei. Espetinho de frango. E vervinho de carne. Gostei. Gostei. Ó, pra começar então a noite, estamos na Caia Belém. E bora de espetinho, né? Foi quanto? Cinco sólhos os dois. Cinco sólhos os dois. 2,50 cada. Batatinha meio assada, diria. Seguro de prêmios dessa e não vou deixar cair. Vou começar com as batatinhas. Batata padrão. Gostoso. Com o que é a salsa? De rocoto. É picante? Mas é muito picante. Vamos pôr, vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vão pôr na batatinha. Não, saliu nada. Não, é para provar. É para provar, é para provar. É para um vídeo de comida calheira de Fusco, então você vai aqui. Ele colocou aqui bastante, mas não é muito picante. Bem bom. Bem picante. Depois que fica na língua, a pimenta vai ficando, sabe? A batata deu uma embuchada. Vamos despetinho. Bem temperadinho, bem fininho, bem peitinho mesmo do frango. Uma delícia. A gente troca. Vamos curtir carne. Muito bom também. Mesmo estilo, carne bem fininha, bem temperada, bem gostoso, quentinho na hora. É uma boa pedida, né? Para começar os trabalhos à noite, no período da noite. A gente parou em outra barraquinha de rua, numa outra rua que eu não sei mais o nome, que a gente já está na metade dela. E a gente pediu um chorizo achorada. Esse aqui de oito sorris. É tipo um choripã, assim. Vamos ver se está nível argentina. Para os brasileiros é tipo um cachorro quente, né? É, como um cachorro quente. Só que na chapa, né? Diferente, assim. Eu diria que é mais um pão com linguiça, na real. Vamos, na real, provar, né? Para ver como que é o gosto. Tem um bom ponto aqui para a chapa esse. Tem que ir na chapa? Não sei vocês, mas eu gosto de tudo bem completo. Cachorro quente completo, hambúrguer completo, charipã completo. Tudo que tiver, vai voltando que a gente come. Só a pimenta tem que dar uma maneirada, mas tirando pimenta, só vai. Tem, ó, pepininho, alface, tomate. Acho que é orégano. Nossa, o cheirinho está bom. Aí no meio da noite mesmo, né? Comida é caja de reira, né? Tem até os doguinhos ali, ó. Os caramelo. Querendo virar, querendo virar lanche. Querendo se multiplicar. Nossa, mas se liga, é recheado, né? Não tem miséria. Acá tem um nome por onde as pessoas podem buscar? Claro, se chama Taipa, Big Taipa. Ah, claro, está aqui. Taipa. Boa, boa. E aqui em que calle estamos? Estamos ubicados no que é Calle Nueva, 430. Calle Nueva. De horário de 6 a 11. Tá, pintando. É um convite aí para os brasileiros e peronas, né? Exato. À noite, então você entra aqui, Calle Nueva. E aí é só procurar essa barraquinha super decorada, com o logotipo da Taipa. E tem os preços, né? E tem os preços, isso é ótimo. Todo. Não, todo. Não, todo. Tinha muita hambre essa chica. Nossa, gente. Estou animada. Obrigado. Foi servido. Obrigado. Uh, gente. Se liga. Hahaha! Vamos lá. Muito bom. É realmente um pão com linguiça Mas assim, recheado Bastante salada, bastante batata palha Bastante molho Então é um mix de vários sabores gostosos Nossa, muito bom Tem vários sabores mesmo, né? Você colocou todos os molhos Uma coisa curiosa É que na salada eles colocam É um pepino natural, sabe? Não é aquele pepino picles É pepino que a gente planta em casa, colhe e faz Aqui é comida cajarreira, né? No meio da rua É muvuca, é apertado Mas vamos que vamos Mas o que eu estava falando É aquele pepino bem natural, sabe? E dá uma crocância, um sabor Que não parece que é tão bom quanto é Recomendo fortemente Tipo assim, você olha o pepino natural Tipo salada, assim Não parece que vai ser bom Mas fica muito bom É bem surpreendente Sentiu a crocância da... Do pepino? O pepino está bem crocante Mas... Não sei, está tudo muito gostoso, na verdade Também Achei 10 de 10 A linguiça é bem boa A linguiça é bem boa O chorizo é bem bom Estas papas aqui, papas pai, né? Delícia Boa Que lindo Tem o Pikachu Encontramos um espetinho doce Não tenho a menor ideia do que tem isso Sei que tem chocolate por fora Mas bora lá Tem até o Pikachu aqui na ponta Vamos começar por ele Balapine de banana E agora vamos para o que interessa Eu não estava esperando por um morango O que você achou que era? Eu não sei o que eu achei que era Eu não achei nada Nossa, ô Animal Quanto você pagou? Dois olhos E aí tem outro mais fininho Ali atrás Tem o mais fininho que é Um sol Meu? Amei Se liga Misturar morango e chocolate Não tem erro, né? Não, não tem erro Me arrisco a dizer que é um dos melhores doces Até caiu Perto onde eu morava Tinha uma igreja Eles faziam o que eles chamam da festa do caminhoneiro Que é a festa de São Cristóvão E a minha alegria Dessa festa É que eu tinha certeza De que eles iam estar vendendo isso daqui E sabe aquelas bombinhas? Que a galera joga no chão pra estourar Rojãozinho Cara, então eu sabia Quando estava chegando essa festa Era a certeza de felicidade Era duas felicidades Boa Bom Ó Boas recordações, então Nossa, demais Nota 10 Tu já estava mais listo, né? Tu já sabia o que vinha Vim na rua Eu já sabia até o que eu queria Sem erro, né? Chocolate Morango Ele bota até uns Granuladinho Assim, ó Muito gostoso E ó pessoal Comemos já várias comidas aí De noite na rua À noite parece que Vem mais, né? Coisa de rua mesmo Sim Parece que de dia não tem tanta opção À noite que vai surgindo A impressão que eu tenho é que aqui Sei lá, em Lima Tinha muito mais opção de comida de rua É verdade, gente Aqui tem, com certeza Tem também Tá espalhado assim pela cidade Mas lá parece que tinha uma rua Assim que era Só comida de rua Todo mundo decidiu ficar lá Aqui já não Aqui já é um pouco mais espalhado Numa rua tem uma coisa Na outra tem outra E acaba repetindo bastante as opções Não tem tanta diversidade Parece Mas a gente está em busca De um poio Que falaram que tem por aí Que é tipo um poio frito Poio braster Acho que é o nome E vende numa barraquinha Só que está bem difícil de encontrar Não sei se a pessoa não veio hoje Não tem um ponto fixo também Então a gente está meio que caçando Vamos ver se a gente encontra Ah, que massa Não vi, perdi Ah, perdoe Você vai ter que pedir outra Me encanta que você usa a bolsa Muito rico Então pedimos o tal do suquinho de pacote Que a gente sempre via na rua É emoliente, é o nome, né? Emoliente? Emoliente E foi um sol e cinquenta Hum, que gostoso É tipo um chazinho assim Docinho, suave Bem gostoso É uma experiência Eu acho que Se vem para o Peru Tem que no mínimo pedir isso aqui Um dia na vida Porque Se não toma isso Eu acho que não veio para o Peru Sempre que a gente passa aí na rua Encontra algum local assim Tomando isso aqui Acho que é super clássico daqui Muito bom Adorei Recomendo fortemente Não sei do que é feito Ela bota vários xaropezinhos ali Vários Erbas E ervas E ervas Mas eu não sei quais que são O que que é Mas é gostoso Top Bora para o próximo O nosso sonho de comer o frango frito na rua Salte papas Tem um pequeno problema com essa palavra É uma palavra que dá uma enrolada na língua Salte papas Que é tipo batata frita e salsicha E aí aqui na frente Não é uma comida de rua Como essas outras opções que eu falei Também não eram Não tem assim Barra que é na rua mesmo É dentro de restaurante Tudo mais Mas aqui tem uma opção Bem em conta assim De valor E que me parece que É bom assim Tá meio cheia ali em cima A gente conseguiu ver Então a gente vai Entrar lá E pedir uma salte papas Ó, tá vendo? É um corizinho Então o valor tá bom E depois é pra gente Até comer na rua, né? A gente dá aquela Enjambrada no vídeo Não é comida de rua Mas a gente torna comida de rua E ó Dizem que é desse tamanho Vamos ver se a gente dá Comida de comer Brincadeira Não, não é que não Volta É pra cá, é pra cá Esse eu diria que talvez seja O momento mais emocionante do vídeo O momento em que a gente come A tão esperada salte papas O povo se diverte Aqui nas gravações, né? Todo mundo quer aparecer na Rússia, né? O momento da salte papas Ele chegou Foi pro final do vídeo? Foi Mas é porque é especial Entendeu? Então a gente vai encerrar Com isso aqui Batata frita E salsicha Vamos parar pra comer Senão vai dar indigestão Isso aqui acho que é pra fincar, né? Mas eu vou com a mão mesmo O Gui ele bota vários molhos Eu não sei Era ketchup Maionese E mostarda Hum Gota tachinha frita Que eu amo E aqui temos O mais icônico O mais esperado O mais louco de tudo Que eu não imaginava Não sei como que vai ser o gosto Mas vamos Acho isso aqui muito inusitado Salsicha Mas é salsicha de mercado Assim Aquela que a gente come no cachorro quente Ou é mais uma linguiça Algo mais como chouriço Eu não sou tão especialista de linguiça De salsicha De enfim Mas o gosto é tipo salsicha de cachorro quente mesmo Assim sabe Tipo esse que a gente bota no pão É tipo isso Mas como ele parece que ele é mais tostadinho Assim fritinho Ele fica com uma capinha Que lembra um pouco uma linguiça Então vamos botar aí Que é um meio a meio Se alguém souber Exatamente que tipo de linguiça Que é essa aqui Escreve aqui embaixo nos comentários Mas eu gostei É uma combinação diferente Mas eu gostei Aí você pega uma salsicha Uma batatinha E assim vai pessoal Comida Cajarreira E bom pessoal Com essa salte papo aqui Experimentada A gente encerra esse vídeo De comidas de rua Espero que vocês tenham curtido Essas nossas 48 horas Comendo comida Cajarreira Aqui em Cusco Então se você curtiu Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E comentar Qual comida você mais gostaria de provar Ou conhece E ama Escreve aqui que eu estou curiosa Até mesmo qual ela nunca provou Ou qual você nunca provou Nunca provaria Acho super esquisito Escreve aqui que eu quero saber A opinião de vocês Sobre as comidas que a gente provou Hoje e ontem Então é isso Um beijo E até qualquer dia por aí